Voltamos e agora vamos falar de algo bem, um assunto mundial, né? Alto de Natal, né? Esse assunto é tão mundial que tem uma emissora de TV de assinatura que ela começa a fazer, a transmitir filmes de Natal a partir de outubro, porque todo mundo gosta de filme de Natal e ela tem uma audiência fantástica. E aí a gente vai falar do alto de Natal que você participa também e que também é um tema religioso, até porque ele fala da chegada do rei, ele fala da chegada do filho de Deus para algumas religiões e do profeta para outras religiões. Mas Maria e Jesus são unânimes em todas as religiões. Uns o veem como filho de Cristo, outros o veem como profeta, mas confirmam a existência dele. E aí você participa disso, né? Que eu digo que é o homem mais popular do mundo, é Jesus Cristo. Sem dúvida. Não tem, é imbatível. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Dizem até que os Beatles terminaram porque eles disseram que eram mais famosos do que Cristo. Logo depois, a gente não sabe se é verdade, mas a gente gosta de falar. E aí, como é o alto de Natal? O alto é outra experiência, né? O alto celebra uma data que é universal, né? É uma coisa que... A religião tem essa força, né? Quer dizer, a gente fazendo o alto de Natal, a gente consegue se sentir imbuído desse sentimento. Do nascimento do nascimento de Cristo, do sacrifício, mas do nascimento, da homenagem dos três reis magos, do anjo descendo para anunciar, Maria e José. É muito bonito. Esse ano nós fomos fazer em Búzios e foi fantástico. Aliás, como sempre é, né? Sempre tem uma presença maciça de público. Às vezes, por conta de chuva, já fizemos com chuva, já fizemos embaixo de chuva nos Arcos da Lapa. Quando a gente começou, começou a chover e a gente foi em frente e fez debaixo de uma chuva torrencial e foi, sem dúvida, foi diferente e também teve seu valor, porque foi muito bonito também. Mas esse de Búzios foi, primeiro que foi um prazer, porque o elenco inteiro foi de ônibus para lá e é sempre uma confraternização fantástica. Depois, chegando lá, já estava tudo pronto, fomos super bem recebidos pela prefeitura de lá e fizemos o alto. E aí, atores conhecidos como Estefane Sessian, Tonico Pereira, Ângela Vieira, Davi Pinheiro, Roco Pitanga, a gente fez o alto numa praça lá. Muito bonito, muito bonito, muito gratificante. Uma reação maravilhosa. Aí você já cumpre o papel de um dos reis magos. Sim, Belchior. Belchior. Presentear. Incenso. Jesus. Você leva o incenso. Eu levo o incenso para perfumar a casa, a manjedoura. Quando você faz esse papel, você se transporta para aquele momento? Você consegue sentir aquele momento? Eu consigo entender um personagem lá da antiguidade que recebeu um chamado, que presenciou uma anunciação. Ele não sabia direito o que é, mas ele sabia que tinha uma coisa que o guiava para um evento da maior importância para a humanidade. E ele e os outros reis resolveram levar o que eles tinham de melhor para homenagear esse ser que estava nascendo e que, não sei se eles já intuíam naquela época ou não, ou só depois, mas que ia mudar o destino da humanidade. Então, eles foram render a homenagem. Mas, com certeza, que Belchior foi tomado por uma anunciação, recebeu essa mensagem e recebeu. Senão, ele não teria feito a caminhada que ele fez para homenagear o menino. Você, quer dizer, você participa do nascimento, você participa da morte de Jesus. Esses são dois fatos que estão bem inseridos na sociedade, independente da religião, mas que as pessoas sempre conversam. Passamos por um período muito ruim, que foi o período da pandemia, que, creio eu, que Deus e Jesus nunca foram tão chamados quanto esse período desses dois anos. Porque era a única coisa que se tinha para chamar. Quando você interpretou o alto, no término da pandemia, aí vocês conseguiram fazer o alto. Quando vocês fazem o alto no término da pandemia, que é uma hora que todo mundo pode voltar a se abraçar, é um renascer de esperança, de muita dor, de quem perdeu, das pessoas que se perderam, que foram muitas. A emoção foi diferente? Sim. Dá para a gente dividir. Uma coisa que estava muito presente para a gente, para todo o elenco, quando nós fizemos o alto, foi essa possibilidade de a gente estar se reunindo de novo. porque foi difícil para todos nós. E a gente passou por um perigo de, de repente, não poder mais fazer isso. Se essa pandemia não fosse controlada, se as nações, os países não tivessem efetivamente tomado medidas para controlar a pandemia, alguns não fizeram nada, mas tudo bem. Outros fizeram e deu certo. Então, a gente estava voltando a se encontrar, voltando a se reunir. E eu estava pensando agora, enquanto você falava, você falou no nascimento e na morte, eu estava pensando como é importante, como é interessante esse dado, porque o mesmo ator, que sou eu, participou dos dois momentos da vida do mesmo personagem. É uma relação interessante a ser feita, porque eu estava lá fazendo o Natal e depois fui fazer a Paixão. e você vê como a arte possibilita essas coisas. Isso faz parte da cultura da gente também. E nos dois, se você me permite, você levou a mesma mensagem para a mesma pessoa. Exato. Porque João Batista nasceu para abrir o caminho para Cristo. Exato. E no alto, você leva o incenso para que os caminhos dele sejam abertos e que ele consiga caminhar. Exatamente. Então, de uma mesma pessoa, mesmo personagem, você com personagens diferentes, você levou a mesma mensagem. A mesma mensagem, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma história. Dentro da mesma história. Isso é o bom do ator. É, isso é o bom do ator. Quer dizer, personagens diferentes, mas podendo fazer. Isso. Aí eu vou voltar para a cultura. Nesses dois espetáculos, e você disse para mim também que já fez o de São Sebastião, que eu já conheço também. Quer dizer, em todos esses, primeiro que eu queria ressaltar isso de novo, porque eu acho importante. Quer dizer, o Roberto não tem uma religião. Isso não o impede de levar uma história, de interpretar um papel. Então, isso, uma declaração dessa, nos ajuda muito a desconstruir a intolerância, Roberto. Nos ajuda muito a desconstruir o racismo, a ignorância, para as pessoas entenderem que você não precisa ser dessa ou daquela religião para que você faça isso. Não. É uma mensagem que você vai levar, é um papel, é um trabalho. Isso, isso. E você faz ele com perfeição, independente de crer ou não crer. Faço com respeito. Faço com respeito que tenho a religião católica, como faria com respeito a qualquer outra religião, porque eu acho que todas elas merecem. Você tem de ter o direito a ter a sua religião, você tem o direito a se expressar. E o bom é isso, você poder conviver com todas essas diferenças. Agora, essa coisa do ator poder fazer os personagens é muito interessante, muito interessante, porque dá para a gente uma abrangência, uma coisa assim. Sim. Te permite criar. E vamos até imaginar, por exemplo, se o ator que faz o Caifás, o Barra Baças, se por acaso tivesse atrasado, faltado, e se um outro ator pudesse fazer o meu papel, eu poderia, no mesmo espetáculo, estar fazendo o papel, substituindo para o espetáculo e a cena. Então, eu estaria fazendo um espetáculo diametralmente oposto ao que eu fazia. essa versatilidade que nós atores e atrizes temos de ter é muito interessante, muito. E aí, falando desses espetáculos, vou incluir o São Sebastião aí também, quer dizer, você leva essa cultura além de você levar a sua arte, porque aquele público vai tomar um conhecimento de uma história, de uma história verdadeira, de uma história que realmente aconteceu. é uma responsabilidade. Sim, sim. É uma responsabilidade do autor, principalmente do autor, que é quem escreve tudo o que a gente vai dizer e as cenas que a gente vai representar e os personagens que a gente vai interpretar. O autor escreve aquilo, o diretor dá a visão dele, como ele quer fazer o espetáculo, se ele quer fazer um espetáculo nervoso, todo corrido, em ritmo muito rápido, ou se ele quer fazer um espetáculo mais tranquilo, cadenciado, onde as pessoas possam pensar mais no que está sendo dito, analisar mais. E aí o ator vai e faz. Na verdade, o ator é um instrumento da vontade do diretor. ele tem de se aperfeiçoar em fazer bem o que é pedido pelo diretor para ele. Eu acredito que hoje você já não tenha tanta dificuldade pelo número de vezes que vocês já interpretaram esse papel. Mas, da primeira vez, foi complicado? Foi. Foi complicado. porque o processo é um processo muito diferente do que nós fazemos no palco. Porque a gente vai ensaiar uma peça num teatro, a gente decora e faz. Lá não. Lá, no alto de rua, a gente grava uma trilha sonora com todo o texto. A gente vai para um estúdio e grava. depois, na rua, a trilha sonora é passada, é retransmitida, é amplificada pelos alto-falantes e a gente tem de quase como dublar. Então, se você não falar exatamente o que você falou na gravação, vai ficar estranho. Porque a palavra vai ser uma e na tua boca vai ser outra. O gestual vai ser outro. Então, a gente tem que tomar um cuidado com gestos. Por exemplo, vá lá. Se você não falar o vá lá, na hora que a gravação está dizendo vá lá, fica vá lá. Aí fica estranho. Fora de síncron. também, você tem que observar, saber sobre quem você está interpretando, como caminha, como olha. Sim. Quer dizer, você ainda tem que fazer uma pesquisa pesquisa sobre alguém que já não existe, já morreu há muito tempo. Então, você tem que fazer a pesquisa somente através do que você tem por escrito. Sim, você tem de mais ou menos fazer o que a gente chama gênese do personagem. Você tem de fazer o personagem nascer de informações que você tem. se você tem alguma informação sobre características físicas, se era alto, se era baixo, se era alto, você tem de usar. Você tem de usar até nesse vai lá. Qual era a forma que ele usava para poder falar isso? Exatamente. Você falava de uma forma mais concorrente, de uma forma mais calma? Se era um cara não autoritário, se falava pedindo ou se falava mandando. Se ele era uma pessoa mais soberba, se ele era uma pessoa mais simples. Se tinha um cargo real, se era um rei. No seu caso, então, bem diferente, porque, como João Batista, muito simples. Já, como um dos reis magos, era um rei. Era um rei. Então, a postura é outra coisa. Mas era um rei que, com toda a sua realeza, se curvou a um ser que tinha uma realeza, vamos dizer assim, muito maior. perfeito. Olha, infelizmente, nosso programa chegando ao fim, como sempre, no melhor do nosso bate-papo, a gente chega ao fim, mas não vai voltar a oportunidade de a gente receber o Roberto de volta. Queria te agradecer por você estar aqui, queria te parabenizar por esses papéis, por levar essa cultura, por levar essa cultura religiosa, que hoje é tão importante, ainda mais hoje, no momento que nós vivemos essa polarização religiosa, nós precisamos levar a paz e levar a história. Então, agradeço a todos vocês que fazem isso. Muito obrigado, muito obrigado a vocês, a vocês, equipe. Para você, espectador, eu queria dizer o seguinte, a gente vai se encontrar, porque os autos vão continuar. Está certo. Bem, encerramos aqui o programa de hoje, estaremos de volta na próxima segunda-feira, aqui, na TV Alérgica, o canal do povo. 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 O canal do povo.